Notícia, 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 notícia que você se ouve amanhã aqui no... Noção, notícia Veneno aqui de Andrade de Salvador A guia lista diz a mulher que se ela não parar de gastar dinheiro no cartão de crédito Vai avisar todo mundo que quando ela casou está com 3 meses de buchuda do cego Vim, velho Vim, velho Vim, velho Vim, velho Eu já sei quem é, só não Vim, velho Quando isso acontecer, mera coincidente Caixa de pio comendo essa notícia Comente, por favor, carroça Você conhece uma boa história parecida Faça um repente com esse tema Ai, meu Deus Calma, calma É bem difícil Deixa eu parar lá Não é tão difícil, não Adição Pergunta aos nossos mestres Está aqui dos Santos urgente Dos Santos? Deixa Ai, ai, ai É, calma Ele diz Mamãe Depois do sucesso da mulher melancia Que nome artístico a senhora escolheria para se lançar no mercado? Mulhapinha? Mulhajaca? Ou mulher maracujá? Maracujá Vem, velho Eu sou a mãe Eu sou o filho douenco Do Santo É, o Sol Mulhapinha But Eu sou o muçã Tchau, tchau.